Opa, então eu tô ligando porque eu tô com um problema na minha geladeira, ela não tá funcionando, não tá gelando. Eu queria que vocês mandassem um técnico aqui porque ela está na garantia e eu quero que ela seja arrumada. Perfeitamente, senhor. Eu vou mandar um técnico até a residência do senhor pra retirar a geladeira e em até 30 dias a gente devolve ela consertada pro senhor. Não, mas a geladeira é considerada um produto essencial. Se o técnico de vocês vier aqui na minha casa tentar arrumar e não conseguir, vocês têm a obrigação de ou trocar o produto por um igual ou similar, ou então devolver o dinheiro corrigido, ou então um abatimento proporcional no preço, pode ser por meio de voucher. Eu, cliente, escolho. Então se não tiver conserto, eu vou querer que vocês troquem a minha geladeira por uma nova, porque eu não posso ficar sem geladeira. Ah, sim, entendi. Então a geladeira é considerada um produto essencial. Mas celular também é considerado um produto essencial? O celular tem uma briga jurídica muito grande. Parte da doutrina da jurisprudência acredita que é, sim, um produto essencial, mas parte da doutrina da jurisprudência acredita que não é.